Vai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim, desse frio. Mas veja o meu rio de janeiro, antes que um aventureiro se mal. Fé de perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e prostar. Pesada de um risco eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Vai, meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim, desse frio. Mas veja o meu rio de janeiro, antes que um aventureiro se mal. Fé de perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e prostar. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Pesada diz que eu vou levando ver como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. A Rita levou um sorriso, um sorriso até o meu assunto Levou junto com ela, que me é DJ, arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trato, seu grato e papel Uma imagem de São Francisco, um bom disco de Noé A Rita matou o seu amor de lindança, minha herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou pedrasidão Levou os meus planos, meus próprios enganos, os meus vinte anos Levou junto com ela, que me é DJ, arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trato, seu grato e papel Uma imagem de São Francisco, um bom disco de Noé A Rita levou o seu amor de lindança, minha herança deixou Não levou um tostão porque não tinha não, mas deixou pedrasidão Levou os meus planos, meus próprios enganos, os meus vinte anos E o meu coração e além de estourar, me deixou um violão Levou o seu amor de lindança, minha herança deixou Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E o meu coração e além de tudo me deixam muito um violão. Eu vou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos. E o meu coração e além de tudo me deixam muito um violão. Obrigado, gente. Valeu.